pessoal nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a calcularem o comprimento da roda claro que alguém podia dizer é fácil é só pegar uma trina posso tomar como referência aqui o pito da moto colocar a trina aqui e sair rodeando o pneu aqui com a trina até chegar aqui e aí via quanto que é só que essa medida aí ela não é muito precisa né então a gente vamos se basear pelos dados técnicos né que vem na moto então veja para calcular o top speed de qualquer moto em qualquer frequência a primeira coisa que devemos aprender é calcular o comprimento da roda da moto para calcular o comprimento da roda vamos seguir alguns passos o passo 1 determinar a altura do perfil do pneu então isso aqui pessoal olha a altura do perfil isso aqui ó da pontinha do ar até essa parte aqui ó veja que se não for pelos dados técnicos que a ronda fornece é um pouco difícil né a gente ter essa precisão exata do tamanho é da altura desse perfil do pneu então vamos lá então para determinar a altura do perfil do pneu para isso vamos precisar da largura do pneu e da relação largura altura e tudo isso temos escrito no manual e no próprio pneu da moto que não assistiu o vídeo significado das letras no pneu eu vou deixar o link na descrição do vídeo para melhor entender esse processo no caso da sepê twist temos largura 140 milímetros ó veja que está gravado o pneu esse número 140 ele significa a largura dele né 140 só que está em milímetro aí a gente devido por 10 para transformar em centímetro então esse pneu tem aqui a largura de 14 centímetros é a largura do pneu né e altura que é o peixe do pneu também está escrito aqui ó setenta então setenta por cento que é a relação dele é como é que a gente vai fazer agora para calcular essa altura é só você fazer o seguinte você vai fazer setenta por cento de 14 centímetros de 14 centímetros que é largura ó então vou colocar aqui novamente para você e se basear olha só a largura do pneu eu já disse a vocês que é quanto cento e quarenta milímetros aí eu dividi por dez então eu tenho que a largura do pneu foi 14 centímetro a relação largura altura a gente já viu no pneu que é quanto setenta por cento se eu quiser saber quanto vale a altura do perfil do pneu é só fazer setenta por cento da largura que é 14 que vai dar quanto nove vírgula oito centímetros então aqui nós acabamos de descobrir a altura do pneu que foi nove vírgula oito centímetros o passo 2 precisamos saber o diâmetro da roda para isso olhamos também no pneu então ele aqui no pneu pessoal se você for olhar aqui também vem dizendo aqui no pneu olha o número 17 então aqui um aro 17 esse pneu está encaixado em um aro 17 então veja só aí a gente vai fazer o seguinte aro é a mesma coisa que o diâmetro ó então a gente tem que medir quanto vale essa medida daqui se você pegar uma régua ou uma fita métrica você vai medir a distância daqui passando pelo centro da roda e atingindo aqui é isso que eu vou fazer calcular esse diâmetro da roda aqui esse diâmetro é calculado baseado no aro da roda que é 17 polegadas vamos transformar essas polegadas para centímetros como se a gente sabe que uma polegada equivale a 2,54 centímetros é só pegar 17 multiplicar por 2,54 a gente tem que o diâmetro dessa roda aqui é quanto 43,18 centímetros pronto a gente já tem que a distância daqui do aro até a outra ponta do aro passando pelo centro da roda é 43,18 centímetros a gente agora vai calcular o diâmetro do pneu que vai partir da parte de baixo do pneu passando pelo centro até aqui em cima então para que a gente possa calcular a gente vai ter que fazer o seguinte a gente aqui ó diâmetro do pneu você vai pegar 9,8 centímetros que é essa altura aqui pequenininha somado com o diâmetro da roda que acabamos de calcular que foi 43,18 mais esse 9,8 daqui de cima então o diâmetro do pneu foi quanto? 62,78 centímetros passo 4 com o diâmetro do pneu agora encontramos o comprimento do pneu para isso usamos a forma da circunferência que aprendemos lá no ensino fundamental a forma da circunferência diz o seguinte então o comprimento do pneu vai ser igual o diâmetro do pneu vezes π esse π ele vale 3,1416 então o comprimento do pneu vai ser igual o diâmetro do pneu que a gente calculou aqui é 62,78 vezes o valor de π 3,1416 logo o comprimento do pneu é 197,2296 centímetros como eu quero transformar em metro e 1 metro tem 100 centímetros eu divido por 100 então o comprimento do pneu é igual a 1,972296 aí você usa 6 casas após a vírgula então nesse vídeo eu ensinei a vocês como calcular tecnicamente o comprimento de um pneu de qualquer moto ou quem quiser né de carro então tá aqui no próximo vídeo eu explicarei sobre relação primária relação final e relação de câmbio e determinaremos a velocidade final de cada marcha em qualquer frequência que você quiser então para isso pessoal assiste não esqueçam de assistir vou botar aqui no link na descrição o vídeo que fala o significado das letras no pneu então assista aquele vídeo junto com esse vídeo de hoje que vai dar melhor embasamento para entendimento dessas coisas então quem gostou do vídeo dê um like faça seus comentários se inscreva aí pessoal no canal e deixe suas sugestões aí que vocês queiram ouvir no próximo vídeo aí e não esqueça de ativar o sininho até o próximo vídeo pessoal e aí